Bem, é isso que você viu no título do vídeo, muito simples, você vai abrir a sua conta aqui do Spotify, na parte de início, aqui na busca você vai digitar por, isso aqui ó, Top Music Reels Brasil, digitou, clica aqui ó, basicamente a playlist do Top Brasil, você acabou de encontrar, ou você quiser, você pode ouvir, ou salvar na sua biblioteca. Sem dúvidas sobre algo, use o campo de comentários desse vídeo, para tirar sua dúvida.